Boa noite, Renato. Um jogo de dois tempos completamente distintos, pelas circunstâncias, talvez tenha sido um dos melhores primeiros tempos que o Grêmio já fez no ano. Eu queria que você fizesse uma análise da partida e falasse também desse feito que o Grêmio fez hoje de chegar a mais uma final de Campeonato Gaúcho. Boa noite a todos. Eu acho que o nosso primeiro tempo foi muito bom. Um dos melhores, se não o melhor desse ano aqui. Fizemos exatamente o que foi pedido, o que nós treinamos durante a semana. Era para o meu grupo esquecer a vantagem que nós tínhamos. E tínhamos que decidir o jogo ainda no primeiro tempo, porque é um jogo sempre muito perigoso. E foi o que o meu time fez. O meu time criou, o meu time fez três gols, o meu time estava dominando completamente a partida. E aí, infelizmente, nós tivemos a expulsão do... E você jogar 45 minutos, mesmo com três gols de vantagem, é sempre muito perigoso, porque o time vai te empurrar lá para trás. E praticamente você vai ficar com as suas duas linhas muito próximas da área, como a gente fez, e muito distante do gol do adversário. Então, o cansaço, sem dúvida alguma, vai desgastar muito a equipe. E foi o que aconteceu. Infelizmente, nós tomamos dois gols que não poderíamos ter tomado, principalmente o primeiro gol. Mas faz parte. Eu acho que o mais importante de tudo foi com que a gente conseguiu o nosso objetivo. poderia ter sido bem mais fácil, se tornou difícil justamente pela expulsão. Mas acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era o principal. Chegarmos em mais uma decisão. E agora é descansar o grupo, que o desgaste no segundo tempo foi muito grande. E espero a juventude no próximo sábado. Fazer elogios ao Jean-Pierre, a equipe dele, que no meu entender, estiveram muito bem. O único erro gravíssimo, muito grave no jogo, e aí não pode botar nas costas do Jean-Pierre, que ele teve muito bem o tempo todo com seus assinados, o VAR. Se aquela entrada do Gustavinho não é para cartão vermelho... Bom, vocês também têm as opiniões de vocês. Eu sou totalmente contra a violência. Como o Mike foi sem querer aquela jogada no adversário, e ele mereceu ser expulso. Por falar nele, ele foi multado por mim em 20 mil. Porque ele está no Grêmio, ele está bem, ele tem nos ajudado, mas ele colocou em risco uma classificação para uma final. O Grêmio é muito grande para um jogador cometer um erro tão infantil, da maneira que ele cometeu naquele momento do jogo. A nossa sorte que estava 3x0. Porque imagina se o jogo está 1x0, está 0x0, 2x1, o que seria o segundo tempo nosso? Já foi um sufoco, com 3 gols. Então, só para vocês saberem que quando um jogador comete... Por isso que eu falo, existe a caixinha. E eu multei ele em 20 mil, só para vocês saberem. Aqui se ganha bem, se ganha em dia, a estrutura maravilhosa do clube, mas se pisar na bola também vai deixar. E a caixinha agradece. Então, por todas essas circunstâncias aí, não me entender foi o que aconteceu durante a partida. Renato, a partir de sábado, o Grêmio e o Juventude fazem a final do Campeonato Gaúcho. Mas eu queria voltar no Grenal da primeira fase do Campeonato Estadual, no Grenal da classificação. Depois da derrota, você falou sobre o processo de evolução. E você disse, ó, o Grêmio vai evoluir. Vêm mais três jogadores aí. Você estava o Pavon, o Diego Costa e o próprio Soteudo, que hoje volta de lesão. E dizia que o rival na oportunidade, o Internacional, era aquilo ali. O Inter não chegou na final, o Grêmio chegou. O processo que você imaginava lá aconteceu de fato e é por isso que o Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho? Eu falei aquilo na confiança no meu grupo. O Grêmio, aquele Grêmio, jogou muito bem. Nós tivemos algumas falhas individuais, infelizmente, que proporcionou a vitória do nosso adversário. Não tenho nada para falar do Internacional. Eu, naquela época, quando eu falei que muita coisa poderia acontecer, era muito cedo. Não que a gente queria perder aquele jogo, mas nós perdemos no momento certo. Mas eu falei para vocês, o Grêmio pode melhorar. Porque o Grêmio contratou jogadores e esses jogadores, daqui a pouco, estarão jogando. Houve uma evolução. Óbvio que houve uma evolução. A gente precisa evoluir mais. Sim, a gente precisa. Todo jogo a gente precisa corrigir alguns erros, como a gente teve hoje. Mas os erros hoje foram maiores devido porque nós tínhamos um homem a menos. Então, a doitação não tem nada a falar. Eu acho que eu tenho que falar do meu grupo, que tem dado uma resposta positiva. agradecer ao nosso torcedor do evento de ontem, por ter comparecido todas as pessoas, comprado a camisa, pela festa maravilhosa que eles fizeram hoje. É importante sempre o apoio do nosso torcedor. E eles sentiram a nossa dificuldade, tiveram com o grupo o tempo todo. Então, essa vitória é da nossa torcida, por tudo que ela vem fazendo durante o campeonato. E eu, como sempre falei para vocês, eu vou defender sempre o meu grupo, vou defender sempre o clube, em todas as circunstâncias. E quando houver alguma coisa para ser cobrada, a gente vai cobrar dentro de quatro paredes. A do Maio, que eu estou falando da multa, que eu dei nele hoje, é porque, se a gente não fala, parece que o jogador tomou uma atitude daquela. E ele é bom garoto, ele é bom jogador, mas ele precisa aprender. O jogador aprende quando mexe no bolso dele. Então, um erro infantil daquele não pode cometer, porque daqui a pouco põe tudo a perder. Então, só estou falando isso em público, porque muita gente pode achar assim, ele teve um erro infantil, o Renato criticou ele, mas aí vai ficar por isso mesmo. Não, não fica por isso mesmo. Não fica. E vai ficar, eu já falo para eles, não precisa nem trazer o dinheiro de casa. Vem descontar no final do mês. Fica tranquilo. E, Renato, o que dá para falar do adversário da final, o Juventude, mas também dessa final que, entre os dois jogos, vai ter a estreia na Libertadores. Queria te ouvir, então, sobre o Juventude, mas já pensando nessa logística que você vai ter um pouco mais complicada, que é jogar em La Paz, entre os jogos da final. Vamos degrau a degrau, jogo a jogo. Dar os parabéns ao Roger, pelo excelente trabalho que ele vem fazendo no Juventude, ao grupo do Juventude, e parabenizá-los por estarem numa final de campeonato que é bastante disputada. E não só porque eles eliminaram o nosso maior rival, mas pelo que eles fizeram nos dois jogos. E uma final, sempre final. Ninguém chega por um acaso numa final. O Caxias mesmo hoje nos dificultou bastante, como nos dificultou também lá em Caxias. Agora é procurar descansar o grupo, que teve um desgaste muito grande no segundo tempo. E a gente está na final. É mais uma partida de 180 minutos. Os primeiros 90 minutos lá em Caxias, os outros 90 minutos aqui. Ninguém tem vantagem. Vai ser duro, até pelo que o Juventude vem fazendo. São dois times fortes, dois times da Série A. no momento são os dois clubes que vão disputar a final do Estadual. E esse tem todo o nosso respeito. Eu não vou ficar pensando em La Paz. Infelizmente, tem esse jogo no meio. Mas é degrau a degrau. Vamos pensar no Juventude. Aí, após a partir do Juventude, eu começo a pensar o que a gente vai fazer em La Paz. Renato, é possível atualizar a situação de três jogadores? O primeiro, o Gustavo Nunes, que você citou, o lance que merecia a revisão do VAR. É preocupante o que aconteceu com ele? Ele vai ter que passar por algum exame ou foi só o susto da pancada? O segundo, o Soteudo. Como é que você vê a questão do ritmo dele? Hoje, jogou ali pouco mais de 20 minutos. Para a final, a ideia é dar um pouco mais de minutos para ele. E o terceiro, o Jeromel. O problema muscular que ele teve é preocupante ou ele pode ter condições de jogar contra o Juventude? O Jeromel teve um desconforto muscular. Vamos ver no dia a dia. É o jogador que dá a resposta para a gente, né? Então, vamos aguardar o Jeromel. É um jogador importante para a gente. O Soteudo está voltando de lesão. Ficou aí praticamente 50 dias, quase dois meses parado. É um jogador, é lógico, que não está nas suas melhores condições físicas e técnicas, longe do ritmo de jogo. Apesar de a gente ter um homem a menos hoje, foi importante eu dar alguns minutos para ele, eu conversei bastante com ele. Antes ele estava com confiança para jogar. Porque ele precisa de ritmo de jogo. Ele vai ser um jogador importante para a gente daqui para frente. Então, não adianta ter um jogador a menos, não colocar o Soteudo, até pelo respeito que o adversário tem por ele. E daqui a pouco, preciso dele e ele não está com o ritmo de jogo. Foi um risco colocá-lo em campo hoje, justamente por ter um homem a menos. Mas era necessário. O Gustavinho teve um corte profundo, grande, no torno do relo. Por isso falei, o único erro da arbitragem, e foi a do VAR, não é do Jean-Pierre, nem do assistente dele. É inacreditável. Porque eu vi, revi o lance no vestiário, no momento em que o Gustavinho toca na bola, a bola está longe, dois metros dele, aí com o adversário. Não foi por querer, foi sem querer. Mas a do Mike também foi sem querer. Sem querer é falta também. Então, foi o único erro. E olha que tem a ferramenta, tem o VAR. Por isso, ainda tomei cartão amarelo do Jean-Pierre, talvez merecido, porque eu fiz o gesto do VAR. Mas não é possível que o VAR não chame o árbitro. Não é possível eles não usarem a ferramenta. Não é possível. Tivemos um jogo hoje muito bom, como foi o jogo do Interacional ontem, também muito bom. O Daronco apitou muito bem o jogo ontem, como o Jean-Pierre apitou muito bem o jogo hoje. E só tivemos esse erro do VAR, porque é inadmissível o erro do VAR que eu falo, porque tem todas as imagens. Ele tem o replay da jogada, não custa nada. O jogador estava no show, ele teve todo o tempo do mundo para chamar o árbitro. E aí o jogo seria diferente, porque 10 contra 10 é uma coisa, 11 contra 10 a dificuldade é maior. Mas também não vamos deixar de elogiar o Jean-Pierre hoje, de elogiar o Daronco no jogo de ontem, que no meu entender, pelo menos na minha opinião, os dois estiveram muito bem. Renato, boa noite. Ainda nessa questão da recuperação de atletas, hoje você perde o Mike para a primeira final, pela expulsão. Wesley Costa teve de entrar no lugar. Eu queria lhe questionar a respeito de Reinaldo e Cuiabano, dois jogadores da lateral esquerda que estão entregues ao Departamento Médico. Tem condições de atuarem ainda no Campeonato Gaúcho? Não, é difícil. O Reinaldo não. O Reinaldo é muito difícil, quase que impossível. Mas, a gente nunca pode cravar 100%, mas é muito difícil. A lesão dele não está nem no campo. Para o Campeonato Nacional, o Reinaldo está fora. É o Cuiabano, uma incógnita. Vamos aguardar. Ele está treinando no campo. Aí é que eu falei para o teu colega, o Gabardo. Aí tem que esperar, que nem o Jeromel, é o jogador que vai nos dar a resposta e passar a confiança para a gente. Como? No momento que ele estiver treinando junto com o grupo, estiver fazendo tudo o que o grupo estiver fazendo, e aí ele vai ter a confiança e vai passar a confiança para mim. Até então, a gente tem que aguardar. É uma incógnita. Pode jogar, como não pode jogar. Vai depender do jogador. O Reinaldo, não. Renato, Marquinhos. Falou agora há pouco que não queria falar sobre o Esporte Clube Internacional, mas o Grêmio chega em mais uma final e pode disputar aí, conseguir o heptacampeonato, que é o sonho, e conseguir um feito histórico. Em determinado momento do campeonato, falou sobre a questão de algumas pessoas da imprensa estariam forçando aquele tal título que estão tentando colocar para o lado de lá, para o Esporte Clube. Agora o Grêmio está na final e eles não. O que isso representa hoje para você nessa questão do rival não estar pelo oitavo ano consecutivo? Eu acho que, em primeiro lugar, os méritos são do meu grupo, do meu clube, que é o Grêmio, e do Juventude, por estarem na final do campeonato. Eu vou falar o quê? Essa pergunta vocês têm que fazer para os colegas de vocês. Ali atrás, que era barbada, ia ser goleada. Era uma diferença muito grande de um time para o outro. Essas coisas todas que eu não vou perder meu tempo. Eu estou aqui para falar do meu grupo, do meu clube, que está em mais uma final. Se alguém pode ganhar esse título, é o Grêmio ou o Juventude. O resto, bom, o resto, liga a televisão e assiste a gente. Renato, parabéns pela vitória, parabéns também pela classificação. Eu queria falar sobre o Diego Costa. Eu falava até há pouco com o Bruno, inclusive, sobre isso, sobre os números dele. Questionei os números dele, na chegada dele. E é um jogador que, justamente nesse quesito, é que ele apresenta o cartão de visitas dele nos números, nos gols. E a gente sabe de toda a qualidade dele, do tamanho que é o Diego Costa para o futebol. pode ter a ver com o tratamento que ele está recebendo aqui no Grêmio de ser o nove titular e ponto final. Ele é o cara da camisa nove do Grêmio. E é por isso que, na qualidade que ele tem e na facilidade que ele tem também de assumir a responsabilidade, ele está sendo esse nove que o Grêmio esperava? Sim, você vê que... Eu acho que ele está com cinco gols já, né? Ele, o Franco, e tem mais um jogador, acho, do Guarani. Ele tem 30%, 40% dos jogos e já é o goleador do campeonato com mais dois colegas de produção. Então, quando ele chegou, a gente trouxe o Diego justamente para fazer gols e eu falava para vocês, um jogador não joga tantos anos assim na Europa, à toa. É importante sempre o jogador ter moral, ter a confiança do técnico, ter a confiança dos companheiros. Ele foi recebido de braços abertos por todo o grupo, por toda a diretoria, a presidente, a nossa torcida. A torcida hoje apoia ele bastante, do jeito que estava apoiando o Soares. E eu fui jogador. Eu sei o quanto é importante esse carinho do torcedor sempre com o jogador. Então, é um jogador experiente, um jogador malano, um jogador que, por onde passou a ser, fez gols. E aqui, mais do que nunca, ele foi recebido de braços abertos, tem todo o carinho de todo mundo. E isso passa para o jogador uma confiança muito grande. E ele é pago para fazer gol, né? Bem pago. Então, está dando conta do recado, a gente espera. Ele continue fazendo os gols. Ninguém vai discutir. Eu, pelo menos, não vou discutir a qualidade dele. Ele sempre foi um grande jogador. E muita gente, quando ele chegou, falaram algumas coisas. Falei para ele, treina, joga, faz os gols, que é o que você sabe fazer. E é o que ele está fazendo. Boa noite, Renato. Tudo bom? Aqui na sua direita. No último mês, você teve algumas semanas cheias para treinar a equipe. Eu queria saber de você a importância disso para o time chegar nesse momento, na final do Gauchão, para o Maestrade Libertadores. com um entrosamento maior, até porque vão ser dias que você não vai ter no próximo mês, porque o Grêmio pode ter dez jogos em um mês, a partir de abril, final de março, e até início de maio, pelo menos, vão ser dois jogos por semana. A gente procurou aproveitar bastante esses dias, porque nós já não tivemos uma boa pré-temporada, por termos tido pouco tempo para fazer essa pré-temporada. E durante essas semanas cheias, a gente procurou treinar em todos os sentidos, a parte técnica, a parte tática, a parte física também, entendeu? Porque o ano é longo. Você mesmo falou agora, nós temos aí nove jogos, Ninguém aguenta, mas é o calendário de futebol brasileiro. Time grande joga a cada três dias várias competições. O Grêmio é grande, está em todas as competições, então, a gente não pode reclamar. Nós somos culpados por estarmos disputando todas as competições. Então, a gente aproveitou bastante, sim, esses dias, mas é importante, eu tenho treinado o grupo todo, porque eu vou precisar de todo mundo. Não tem um time que vai conseguir jogar todos os jogos a cada três dias. Posso mesclar, posso mudar, coisas que vão acontecer. Todos eles estão preparados, até porque eu preparei eles. Agora, quem entra em campo são eles. Preparados eles estão. Renato, aqui, parabéns pela classificação e pelo jogo. Como você bem acabou de pontuar, o Grêmio está de volta na Libertadores e falou muito, nesse ano, que é a grande prioridade de 2024. Essa estreia na Libertadores ela divide um pouco da atenção da final do Gauchão, que também é o primeiro grande objetivo do Grêmio no ano, que pode conquistar o Hepta Campeonato. Ou o Grêmio foca totalmente na final do Gauchão agora e depois, caso ganhe ou não, vai em busca do Hepta, depois foca na Libertadores. Qual é o foco da próxima semana? O Grêmio é muito grande para ficar focado somente em uma competição. O Grêmio, dentro das possibilidades, ele vai estar sempre focado em todas as competições. Agora, nem todos os jogos vão poder jogar a mesma equipe. O foco total, 100% agora, é no jogo de sábado, no Campeonato Estadual. Quando terminar o jogo de sábado, o foco vai ser 100% na Libertadores, no jogo em La Paz. Depois que terminar o jogo de La Paz, 100% nos últimos 90 minutos do Campeonato Estadual. É assim, a gente tem que ficar focado no próximo jogo. Não adianta você querer jogar o jogo de sábado pensando na Libertadores. Aí você não consegue fazer um bom trabalho nem sábado, muito menos lá. Então, degrau a degrau, jogo a jogo, a gente vai analisando, a gente vai pensando, a gente vai trocando ideias para ver se sempre ficar melhor para o clube. Renato, eu queria te perguntar sobre o momento que o Grêmio chega na temporada. Vocês buscaram a dedo contratações que mudaram a cara do time desse ano. A equipe do ano passado tinha um jeito de jogar e esse ano tem outras alternativas, os jogadores de velocidade que você tanto queria. Eu queria te perguntar se esse é o melhor momento que você enxerga o Grêmio na temporada e se todas essas oscilações que o Grêmio passou um pouco no gauchão, de, às vezes, não conseguir ter o melhor rendimento, deixar o Grêmio mais preparado para enfrentar agora uma final e Libertadores e daqui a pouco o Brasileirão que também vem pela frente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O teu comentário, a tua pergunta, o comentário junto, ele é muito bom, mas deixa eu falar. Eu falei para vocês um mês atrás que o nosso time ainda estava longe de alcançar aquilo que eu esperava, continua longe, mas melhorou bastante. Aí eu estava vendo os jogos do Brasil todo, aí eu ainda perguntei para vocês, qual o time no Brasil que está jogando bem? Porque o Grêmio tinha que jogar bem. A gente trabalha para jogar bem, mas a gente veio construindo praticamente o nosso grupo, trazendo jogadores diferentes, jogadores com as características que eu estava pedindo e, basicamente, nós jogamos alguns jogos com a equipe alternativa, alguns jogos com os jogadores tendo que se entrosar com os demais companheiros e a exigência é sempre muito grande, mas tem que entender também o que está acontecendo no grupo. Hoje nós temos um grupo, um grupo muito bom, está fechado o nosso grupo? Não, a gente nunca pode falar que o nosso grupo está fechado, mas nós trouxemos jogadores de qualidade que têm nos ajudado bastante, a prova está aí o Diego, o Soteudo, até se machucar o próprio Pavão, que eu falei que são jogadores que vão entrar no time e vão nos ajudar bastante. A gente sempre trabalha para buscar o melhor, mas hoje, hoje, no Brasil, hoje, você está falando em termos de Grêmio, por isso que eu falo, a gente precisa melhorar bastante. Hoje, no Brasil, você vê qual o time que está em destaque, jogando um futebol que hoje a gente pode falar bem no Brasil, é o Flamengo. Os demais estão bastante parelhos. Então, não seria o Grêmio que iria disparar, até porque não dá para se comparar com o Flamengo. O Flamengo tem dois times, coisa que os outros clubes não têm essas condições financeiras. Parabéns para o Flamengo, mas o futebol é muita gente de ouvir também durante alguns dias, alguns clubes sendo muito elogiados e não estão na final. Então, calma, que tem que ser elogiado no momento são os clubes que estão na final. Pelo menos, esse é o meu pensamento. Não aguento mais vocês. Boa noite. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.